Alguém me disse não corra antes que eu chute e segue Eterre os ossos, costure a força, dê o nome a ele E o sacrifício de hoje é aguardente e certo Tomar banho de sangue é batismo de fogo Em sete dias faz de volta seu amor de novo Em sete noites faz querer até quem não te quer Em sete dias faz de volta seu amor de novo Em sete noites me faz querer Alguém já disse que a noite o coração crescente Criança navalha, malandro, caboclos e velas Perfume que ronda as encruzilhadas das cidades velhas E giro as saias, vermelhas, guias, maria e cizés Em sete dias traz de volta seu amor de novo Em sete noites faz querer até quem não te quer Em sete dias traz de volta seu amor de novo Em sete noites me faz querer E o sacrifício de hoje é aguardente e certo Tomar banho de sangue é batismo de fogo Tomar banho de sangue é batismo de fogo Em sete dias traz de volta seu amor de novo Em sete noites faz querer até quem não te quer Em sete dias traz de volta seu amor de novo Em sete noites faz querer até quem não te quer Em sete dias traz de volta seu amor de novo Em sete noites me faz querer